É o que a gente aguarda, que a gente já tinha o problema de clientes e a Central Cidadão vindo por aqui e a gente está esperando os outros, que com certeza só venham a aplicar as nossas vendas. E vamos ver, hoje é o primeiro dia, já aumentou o fluxo de gente e espero que isso melhore cada vez mais. Obrigado, irmão, obrigado.